Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo E hoje esse vídeo é exclusivo Respondendo inscritos É um quadro novo que eu vou criar aqui no canal E sempre irei trazer para vocês Respondendo inscritos Porque como tem muitos comentários aqui nos vídeos É bem interessante esse quadro Para ajudar vocês de forma de vídeo E hoje iremos falar sobre o Banco Upan Santander e também a respeito do Mercado Pago Já quero te falar que se você tiver alguma dúvida referente A contas digitais, empréstimo, cartão de crédito Pode deixar aqui nos comentários Que irei selecionar os mais importantes E vou responder em forma de vídeo Então se você está gostando do assunto Já deixa aqui abaixo seu like Se inscreva em nosso canal E não deixe de ativar as notificações Fazendo isso, sempre que sair um vídeo novo no canal Você recebe em primeira mão Vou aproveitar também esse vídeo Para deixar na descrição o link Para abertura de contas digitais E cartões de crédito Que estão com ótima taxa de aprovação Então se você tem interesse em abrir uma nova conta Solicitar um novo cartão de crédito Confira aqui nos links abaixo Eu tenho certeza que com a indicação Fica muito mais fácil você abrir sua conta E conseguir um cartão de crédito Vou deixar também o meu e-mail Para você solicitar o convite do cartão Trig Que também está com ótima taxa de aprovação Nesses meses E ainda se você não conhece o nosso grupo do WhatsApp Vai ficar aqui no primeiro comentário fixado Para assim que terminar esse vídeo Você entrar e participar Lá você tira suas dúvidas A respeito de contas digitais Cartão de crédito Aumento de limite Fintechs novas E muito mais Lá tem vários participantes De vários estados E eu tenho certeza que um deles Pode te auxiliar com a sua dúvida Então, apoia esse vídeo Corre lá e participa De forma gratuita Bom galera, sem muita enrolação Vamos lá para a primeira pergunta E a primeira pergunta é referente Ao Banco Pan Um inscrito aí Que solicitou o cartão de crédito Através do Serasa E a pergunta dele é a seguinte Já tenho conta no Banco Pan Porém sem crédito liberado Aí apareceu para mim Um limite de R$500 E fui aprovado Só que entro no app do Banco Pan E não aparece nada Poderia me explicar? Sim meu amigo Primeiramente eu quero agradecer A sua participação aqui no nosso canal Que sem dúvidas É muito importante para a gente Ok? Então O que acontece? Sempre que vocês pedem o cartão Através do Serasa O sistema vai levar em torno de 5 a 7 dias No máximo Para estar processando esse cartão Tá? Então quando você é aprovado Se você entrar no aplicativo do banco Não vai constar de imediato O cartão disponível Porque ele vai demorar Para ser processado Primeiramente o que você deve fazer É aguardar um SMS Que vai chegar No número cadastrado Informando a senha do seu cartão E após 24 horas Você vai entrar no aplicativo E lá vai estar disponível O seu cartão de crédito Ok? E quando o cartão chegar no seu endereço Você vai pegar Fazer o scanner do verso do cartão Que tem o QR Code E em seguida Você vai confirmar com a sua senha De 4 dígitos E aí o seu cartão Já estará liberado E pronto para ser utilizado E a próxima pergunta Também é em relação Ao banco PAN O nosso inscrito Falou o seguinte Após a chegada da senha Nas mensagens O que devo fazer? Então Primeiramente Quando chegar a senha Do seu cartão Você vai Obviamente Anotar e guardar Em algum lugar Para não perder Você vai apagar também A mensagem Depois está por vendida De segurança Geralmente o banco PAN Ele recomenda isso Quando chega a senha Você salva em algum lugar E exclui a mensagem Ok? Após 24 horas Você vai entrar No aplicativo Do banco PAN E conferir Se seu cartão Já está disponível Ali no aplicativo E aí em seguida É só aguardar O cartão chegar No seu endereço E fazer o desbloqueio Para utilizar Normalmente Tá pessoal? Então É dessa forma Que funciona Muitas pessoas Ao solicitar cartão Através do Serasa Pensa que Quando é aprovado Já vai estar disponível No aplicativo Da instituição Tá? E não é bem assim Tem todo um processo Para a produção do cartão E aí demora em torno De 5 a 7 dias Para o cartão Constar no sistema do banco Então meu amigo É basicamente isso Após chegar a senha No seu aplicativo Você vai aguardar O período de 24 horas E conferir se o cartão Já está disponível No aplicativo E aí Estando tudo certinho É só você aguardar O cartão chegar No seu endereço Para fazer o desbloqueio E a próxima pergunta É referente A cobranças de tarifa Do Banco Santander A nossa escrita Colocou o seguinte Eles descontaram De uma vez Do meu valor Duas vezes De 88 reais Numa cajadada só Eu não quero nenhum seguro Como faço Para cancelar Mais uma vez Obrigado aí Pela participação Então Eu quero dizer o seguinte Quando você abre Sua conta No Banco Santander Não apenas no Banco Santander Mas em outro banco Você tem primeiramente Que conferir Qual o pacote de serviço Que você está utilizando Se é o pacote De serviços essenciais Ou se é o pacote Padronizado Ok? Então fique muito atento Porque após 30 dias Se você não tiver observado Qual o pacote Com certeza vai vir Para você Uma tarifa Ok? E no momento Que você colocar Dinheiro na conta Automaticamente É descontado O valor da tarifa Então Se você não tem interesse Em estar pagando Nenhum pacote de serviço No caso aqui Do Banco Santander Você vai entrar No aplicativo E migrar Para o pacote De serviços essenciais Se você não conseguir Fazer esse procedimento Através do aplicativo Você vai ter que ligar Para o 0800 Que fica no verso Do seu cartão de crédito E lá você vai solicitar O cancelamento Do pacote padronizado Para o pacote essencial E a última pergunta Desse vídeo É a respeito Do mercado pago O nosso inscrito Falou o seguinte Caso uma pessoa Tenha caído em um golpe A pessoa é obrigada A pagar o banco O tal dinheiro Que o golpista Aplicou Muito interessante Essa pergunta Então primeiramente Quero dizer Que quando você Cair em um golpe Do mercado pago Você tem que entrar Em contato Imediatamente Com a central Para solicitar O cancelamento Do seu cartão físico E também As vias Do seu cartão virtual E em seguida Você vai trocar O número Do seu celular E também O e-mail E após isso Você vai relatar O que foi que houve Você vai estar explicando Toda a situação ocorrida E em seguida Você vai relatar O número do protocolo Que é de grande importância E após 90 dias Você vai ter um retorno Do mercado pago Informando o que houve Essa situação É bem delicada Que muitas das vezes Envolve até advogado Então fique muito atento A respeito desse golpe Do mercado pago Porque para solucionar o problema Muitas das vezes O cliente acaba até Ficando no prejuízo Então fique atento E cuidado com o golpe Do mercado pago Bom galera Esse foi o vídeo de hoje Respondendo inscritos Se você tiver alguma dúvida Pode deixar aqui Nos comentários E assim que possível Estarei selecionando Seus comentários Para fazer um vídeo Para você Tá bom Um forte abraço E a gente se vê No nosso próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau